Só queria uma chance e nada mais Pra mostrar que nós podíamos ser felizes Mas você preferiu me machucar Disse não ao meu sim E isso foi o fim E hoje eu me arrependo de tudo que eu fiz Todos os momentos que não te fiz feliz Naquelas noites que eu te deixei sozinha Mandei valor ao meu tesouro Quando tu era só minha Antes em claros, passei longe de você O meu instinto selvagem, busca de fazer Acompanhado de mim, bebendo a lua na lua Presta atrás de festas, muitas mulheres novas E hoje eu olho pra trás, vejo tudo que eu perdi Todos os erros e loucuras que eu cometi Bati no peito, saudade de você E todas as palavras são para você saber Eu só queria uma chance e nada mais Pra mostrar que nós podíamos ser felizes Mas você preferiu me machucar Disse não ao meu sim E isso foi o fim